Olha, uma criança, gente, atropelada no Vista Bela. Socorristas do SEAT foram acionados para irem até o residencial Vista Bela, na rua Eugênio Gonçalves Moreno, onde uma garotinha de algão, de 4 anos, brincava na rua e acabou sendo atingida por uma motocicleta que na hora foi retirada do local, viu? Ela sofreu uma contusão com escoriações em cotovelo, joelho, tornozelo direito e foi encaminhada para o hospital da Zona Norte. Na chegada da polícia, conseguiram localizar a moto e o condutor, que é o Alexandre Henrique de Almeida, de 20 anos. Ele, a moto, conduzidos até a 10ª STP. Ele falou que a moto, Diogão, era de leilão e tinha pago milão. Pagou milão na moto, viu, Diogão? Entendi. Pagou milão, mas na chegada até a Delegacia Central, na rua Sergipe, os policiais puxando... A capivara da moto. A capivara, né? Azedou? Azedou, Diogão, porque a moto era roubada, né? Alexandre falou que tem todos os papéis, alegando que é de leilão, mas a princípio vai responder por receptação, né, Dioguera? Aleluia. Obrigado.